Oi meninas, meninas e meninos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula aí. Então, se você tá chegando pela primeira vez aqui no meu canal, meu nome é Wanda Duca, eu sou professora de artesanato, moro aqui em Jandira e trabalho aqui na região mesmo. Olha gente, que arraso que ficou essa peça, tenho certeza que você vai amar. Gente, eu estou reciclando aqui pote de azeitona, olha que graça que ficou, mas você pode usar qualquer outro pote que você tiver em casa. Então, vem comigo, deixa aí a sua curtidinha pra você não esquecer e você que ainda não se inscreveu, se inscreve, eu tenho certeza que você vai amar o meu canal. E vem comigo e grande beijo! Oi pessoal, então, vamos começar com a nossa aulinha? Como vocês viram e aí vocês vão ver na sequência do vídeo, eu comecei aqui com esse pote de café solúvel, só que aí fuçando no quintal, eu achei aquele pote de azeitona. Onde eu achei que o pote de azeitona iria combinar mais com o tamanho das abobrinhas que eu havia feito, tá? Mas eu vou dar pra vocês aqui essa sequência, onde o que nós vamos fazer aqui, gente, é colar a juta no meio do vidro, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui, vocês irão fazer com o vidro que vocês escolherem aí. No caso aqui, eu estou aplicando nesse vidro de Inês Café, mas se vocês aplicarem num vidro de maionese, num de palmito, vai a critério de vocês. Aqui eu estou usando também esse pote de Inês Café, mas vocês podem usar o pote que vocês tiverem em casa, tá? O pote que vocês tiverem mais acesso, que vocês têm aí sobrando, vocês podem estar usando, tá ok? Então, vamos lá, gente? Vamos dar sequência aqui no nosso trabalho, tá? Eu espero que vocês gostem. O que que eu vou fazer? Ó, feito isso, eu estou usando a cola branca, estou passando com um pincelzinho. Eu não gosto de passar nesse momento aqui a cola quente. Vocês sabem que eu sou amante da cola quente. Porque a cola quente vai formar, vai ficar meio esbranquiçado e eu não quero. Então, aqui não adianta pressa. Aqui eu tenho que passar a cola quente e esperar de duas a três horas pra essa cola secar bem. Tá ok? Então, é a mesma... Quem já viu aquele videozinho que eu postei ontem da garrafa com o cacho de uva, é a mesma coisa. Tá ok? Então, ah, Wanda, mas eu não tenho juta. Eu posso forrar com uma renda de... Eu tenho uma renda larga aqui. Posso colocar renda? Pode. Pode colocar aquela renda sintética. Pode colocar uma renda de algodão. Gente, aí vocês vão usar o material que vocês têm, tá ok? E o vidro também. O vidro, vocês vão utilizar o vidro que vocês têm. Tanto que eu tô mostrando pra vocês aqui. Eu tava com a ideia de colocar no vidrinho de Nescafé. No que eu achei o vidro de azeitona, eu já mudei de ideia. E assim, ideias, elas são assim. Elas vão florando na cabeça da gente. E a gente, com o que a gente acaba vendo na internet, vendo em imagens, a gente vai aflorando. E vai usar a criatividade da gente e ir explorando as nossas ideias. Tá ok? Então, vamos lá, gente. Vamos dar continuidade ainda. Se você ainda não curtiu, curte. Se você ainda não é inscrito, se estreva. E aciona o sininho. E deixa o seu gostei. Tá ok? Vamos lá, gente. Tem muita coisa ainda pela frente. E um grande beijo. E vem comigo. Então, vamos lá, pessoal. Então, o meu vidro tá lá, certo? É, secando. A minha tampinha também, eu já adiantei aqui, ó. Já colei ela bonitinha. Já fiz até um enfeitezinho aqui, ó. Com juta mesmo no contorno dela. Acertei a circunferência, tá? Coladinha. Aí, feito isso, nós vamos fazer as abobrinhas, ó. São três abobrinhas. Então, qual que é o tamanho das abobrinhas? São três na circunferência de 12 centímetros. Então, essa daqui tem 12. E essa daqui, que eu vou fazer uma aqui junto com vocês. Essa daqui tem nove. Ok? Então, essa daqui tem 12. E essa tem nove. Ok? Então, vocês irão fazer a abobrinha. De repente, se vocês usarem um vaso um pouco maior. Aumenta a circunferência das abobrinhas de vocês. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer essa nossa abobrinha juntas aqui? Então, tô usando a linha de pipa. E o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer o contorno, ó. Faço esse alinhavo. No contorno dela, desse jeito aqui, ó. Certo? Então, eu vou terminar o meu aqui. E já finalizo ela com enchimento acrílico aqui, ó. Então, vamos lá. Tô terminando. Ó, pessoal. Minha abobrinha é bonitinha, ó. Certo? Eu não cortei a linha. Ela tá presa aqui ainda. Então, eu vou subir, ó. De baixo pra cima. E vou dividir meu fuchico ao meio, ó. Desse jeito aqui, ó. Divido ele ao meio, ó. Certo? E vai dando umas puxadinhas. Aí, agora eu vou dividir o meu fuchico em quatro, ó. E sempre volto e saio no meio, ó. Desse jeito aqui. Esse jeito que nós estamos fazendo abobrinha, tá? É o mesmo jeito que a gente faz o alho. O alho é feito assim também. Eu tenho um vídeo aqui, aonde eu ensino a fazer umas duas ou três abobrinhas, que eu vou deixar, ó, o vídeo pra vocês. Aí, agora aqui, eu venho dividindo, ó. Lembra que eu dividi ela em quatro? Aí, agora eu venho dividindo, ó. Cada gominho, ó. Desse jeito aqui, ó. Fiz isso. Volto, ó. Aqui pra baixo de novo. E vou arrematar aqui, ó. Feito isso. Corta, ó. É isso aqui, ó. Certo? E aí, agora eu tenho as três, ó. Então, é aquilo que eu falei pra você. Essas três estão com doze. Essas três estão com nove de circunferência. Tá ok? Aí, vamos lá. Vou voltar pro vidro. Olha como que tá meu vidro. Tá bem sequinho, ó. Certo? Aí, ó. E, gente, ó. Vocês vão pegar essa renda. Certo? Essa renda aqui é uma renda de algodão. Tá ok? Mas vocês podem usar, de repente, um... A... Um... Como que chama? Uma cianinha larga. Um ponto curva. Vocês vão usar o que vocês tiverem. Tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó. Bem no meio. Gente, só pra fazer uma... Uma graça mesmo. Não precisa nem passar tanta cola, ó. Certo? Só pra fazer uma... Um mimo. Então, eu vou terminar o meu aqui e já volto. Ó, pessoal. Coladinho. Eu... Vocês viram que eu coloquei na mesma emenda, né? Na emenda da juta, eu coloquei na emenda da renda. Certo? Aí, feito isso, eu peguei aqui... Nossa, essa cola é... Menzinha. A pistola, né? Então, eu peguei aqui, ó. É... Eu tô usando o feltro. Tô usando o feltro. E peguei essas folhinhas aqui. Essas folhinhas de uva. Eu peguei na internet, tá? Coloquei lá molde de folha de uva. A primeira que me apareceu, eu peguei pra trazer aqui. Pra fazer esse nosso... Esse nosso vaso de hoje. Nossa, como essa cola tá horrível, gente. Essa pistolinha não tá boa, não. Ó. Então, olha o que que eu fiz aqui, ó. Certo? Porque agora eu vou vir, ó. E vou colar... As minhas abobrinhas assim, ó. Certo? 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 Cadê? M cards incomes. O que é isso? 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 O que é isso?